Sejam bem-vindos ao canal Rapidinha News. Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal, ative o sininho e continue ajudando esse canal a crescer. Paraquedista do Exército Alesson Guilherme é assassinado em saída de boate. Uma discussão entre dois militares terminou com um soldado do Exército morto em Bangu, na zona oeste do Rio. O policial militar Vinícius de Carvalho Serrão assassinou o soldado. Paraquedista Alesson Guilherme Gomes de Santana, na madrugada desta segunda-feira, 30, segundo o depoimento do PM que se entregou à polícia e foi preso em flagrante, ele viu, por volta das 5 horas, o soldado fazendo xixi na porta de seu carro, na saída da boate 12 de Inqueria. O policial diz que advertiu um rapaz, que teria então atravessado a rua, pego um simulacro de pistola e ameaçado voltar para falar com o PM. Segundo a PM, o próprio polícia o chamou os bombeiros, que prestaram socorro, mas o paraquedista morreu antes de dar entrada no municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda de acordo com a nota da Polícia Militar, as informações preliminares indicam que o policial militar de folga discutiu com a vítima e, ao ser ameaçado com um simulacro de pistola, atingiu o indivíduo. O simulacro de pistola foi apreendido e a ocorrência foi encaminhada a 34º DP. A segunda DPJM acompanha a ocorrência.